que a luta é uma guarda grande abraço a todos um ótimo domingo pra vocês bom, estou aqui nesse vídeo pra falar um pouquinho sobre o gramado do Allianz Parque desde sexta-feira estou tentando coletar ideias, informações a respeito da situação do gramado e é bom deixar claro já antes que vocês me cornetem que isso não tem nada a ver com essa discussão que é até tola que tomou conta de boa parte da mídia ano passado sobre natural e sintético óbvio que seria importante e melhor pra todos que fosse natural mas no caso do Allianz Parque funcionou bem até determinado momento com o volume de eventos que tem acontecido no Allianz a responsabilidade de manter o gramado em ótimas condições, o sintético é do Allianz Parque, da Real Arenas da WTOB, isso por contrato mas vamos avançar show após show os relatos são importantes de um desgaste do equipamento que precisa de manutenção uma melhor manutenção até mesmo ser trocado e agora, mano pouco importa quem tem razão abel, técnico do Palmeiras o ano passado reclamou do gramado pediu a troca do gramado que ele aumentaria o risco de lesão e nessa hora a gente tem que ouvir quem joga os profissionais que estão envolvidos nisso quando interfere na saúde dos jogadores isso é grave é muito grave então é hora de dar um basta nessa questão quem joga lá é o Palmeiras quanto vai custar mais uma lesão de um jogador é óbvio que também não dá pra provar dizer cientificamente que o jogador se machucou por causa do gramado essa é uma questão muito difícil de entrar e eu não posso ser leviano em afirmar que o Bruno Rodrigues se machucou por causa do gramado tanto é que o jogador jogou a partida saiu normal e foi sentir o problema depois enfim se ele sentiu dor durante o jogo ele preferiu continuar jogando mas essa não é a questão mais importante a Soccer Grass que detém a tecnologia que instalou o gramado deu uma garantia de tempo parece pelo que eu tenho visto que isso não é suficiente porque as manutenções não têm sido feitas então ela precisa se manifestar também publicamente a Real Arena a W Torre precisa mostrar as manutenções que foram feitas no gramado quais são as manutenções que foram feitas no gramado não adianta dizer ah nós vamos esperar a expressão da FIFA em março o que a gente vê o que a gente ouve são relatos e eu ouvi bastante a expressão chiclete que tem um chiclete dentro do campo que prende o pé dos jogadores e o companheiro Danilo Lavioli mostrou as chuteiras de um árbitro que esteve lá há algum tempo e também de um jogador do Palmeiras com aquele material que fica grudado na chuteira agora é hora do Palmeiras se impor como maior campeão do Brasil de fato troca o gramado coloca na conta da Real Arenas a justiça mais uma mais uma ação diante de muitas que já estão correndo obrigue a Real Arenas na justiça a mostrar como tem sido feita a manutenção qual é o estado do gramado atual o que não se pode permitir continuar do jeito que está é colocar em risco a saúde dos jogadores não só do Palmeiras mas dos adversários não adianta agora espernear berrar empurrar a responsabilidade para um para outro quem precisa assumir o que está previsto em contrato essa passa a ser uma discussão seguinte agora é preciso cuidar da saúde dos jogadores e ponto final Palmeiras assume a responsabilidade troca o gramado e cobra Real Arenas na justiça cobra tudo o valor da troca do gramado cobra as manutenções cobra as provas de que o gramado tem sido que tem sido feitas as manutenções de praxe então o exemplo que eu cito é de um carro zero quilômetro você compra um carro zero quilômetro de uma montadora mas tem que fazer as revisões programadas se você não leva o carro para revisão não adianta então a W Torre se coloca em uma posição muito confortável olha a gente tem feito as manutenções em março tem inspeção da FIFA só que a realidade mostra outra coisa os jogadores tem reclamado né o Abel Ferreira que é o técnico do Palmeiras pediu a troca do gramado no ano passado e acho que agora não dá mais para empurrar com a barriga de quem é a responsabilidade ah meu Deus é a responsabilidade da Real Arenas o que eu ouvi bastante desde sexta-feira para cá é que existe um desconforto muito grande com o tal chiclete né que está colocado no gramado do Allianz Parque e ele podia ser natural sintético isso não é a discussão real a respeito do fato fato é que o Palmeiras precisa se impor se a justiça não resolve se as questões com a W Torre estão na corte arbitral que também é outra situação patética desse país né a arbitragem virou uma jabuticaba demora muito para se resolver uma questão pequena essa vai ser só mais uma só que vai ser só mais uma para ser discutida na justiça porque o que importa agora é a saúde dos jogadores do Palmeiras e também dos adversários então o Palmeiras precisa se impor vamos trocar o gramado vamos fazer as manutenções agora precisa ver se a Real Arena está disposta a dar uma maneirada nos shows a mudar alguma agenda trocar alguma questão que isso deveria ter sido feito lá no final do ano quando o futebol parou só que o estádio não parou deu para entender a diferença? é preciso que o Palmeiras se imponha seja porque é a dona da superfície do estádio seja porque para a imagem da Real Arenas é péssimo ter jogadores se machucando no gramado que ela administra eles vão ter que se entender e mais do que isso se não houver nenhum acordo troca o gramado ou não joga mais no Allianz Parque é uma decisão a ser tomada o que não pode é insinuar ou dizer olha suspeito que a contusão do Bruno Rodrigues tenha sido agravada pela falta de manutenção no gramado como existe falta de manutenção em outros setores do estádio tá em outros setores do estádio essa falta de manutenção já é visível como o setor de imprensa que nós mostramos aqui semana passada uma sujeira absurda tomada sem condições cocô de pombo nas bancadas enfim isso tá ficando claro pra quem vê não precisa de não precisa fazer nenhum alerta não precisa fazer inspeção então se a falta de manutenção como disse a presidente Helena Pereira na sua última entrevista coletiva em que a Real Arenas vai entregar o Coliseu pro Palmeiras eu me permito pensar que a manutenção no gramado não tá sendo adequada que o gramado não serve mais que o gramado se desgastou antes da hora e o Palmeiras não pode colocar em risco seus jogadores quanto custa a contusão de um jogador que fica fora seis, sete meses né custa mais barato custa mais mais caro do que trocar o gramado é hora da presidente Leila Pereira buscar os representantes da Real Arena e nesse momento da W Torre priorizar a saúde quando a saúde está em jogo é preciso fazer algo certo então chega não dá tem que dar um basta se o gramado não tem condições o Palmeiras não pode jogar mais lá vai fazer outro lugar Barueri Paquembo Araraquara Rio de Janeiro vão jogar no Maracanã não importa não importa aonde ok o que importa é que a saúde dos jogadores não só no Palmeiras vão repetir precisa ser preservada fechou deixe seu like se inscreve no canal e deixe seu comentário aí também abraço Tchau Obrigado.